Fala rapazes do canal, aqui é o Arnaldo DK para falar um pouquinho sobre a retrocompatibilidade. Essa semana foram adicionados dois jogos à retrocompatibilidade, semana passada entrou um joguinho na retro. Infelizmente os melhores não estão disponíveis na LiveBR, é o caso do Castlevania Harmony of Despair, que é conhecido como Castlevania HD, não está disponível na LiveBR, é um Castlevania para jogar em co-op, foi pouquíssimo divulgado na época, ao contrário dos seus irmãos, o Shadows, Castlevania Lords of Shadows, que até há pouco tempo não estava disponível na BR, entrou na retro 1 e o 2, mas agora os dois, o Lords of Shadows 1 e 2 já estão disponíveis na LiveBR por R$129,00. Enfim, vou esperar entrar uma promoção para pegar. Esse Castlevania HD foi adicionado semana passada e hoje entraram dois jogos na retrocompatibilidade, não era exatamente o que eu queria ver na retro, um dos que entraram na retro é gratuito e está disponível na LiveBR, é o Air Mac Arena, que é da Ubisoft, jogo de estratégia com robôs, muito legal não. E o Brothers in Arms Hell's Highway, o último Brothers in Arms em primeira pessoa, bacana aí, um jogo bom, mas não está disponível na LiveBR, então duas semanas aí bem meia boca na questão da retrocompatibilidade. É todo mundo esperando o Max Payne 3 aí, Blur, Need for Speed, Most Wanted, sei lá, os jogos realmente bons, mas está bem, bem fraquinho. E nada do Xbox Clássico, não colocaram absolutamente nada do Xbox Clássico, pelo menos podiam ter colocado, podiam colocar alguma coisa. Eu ainda acho que os games da retrocompatibilidade deveriam ser anunciados todos, ou no final do mês ou no começo do mês, assim como é os games With Gold, assim como é o Game Pass, então pega uma imagem lá, esse mês de abril, próximo mês que vem, mês de abril, vamos adicionar 10 jogos na retrocompatibilidade, ou 8 jogos, seja lá, ou 6, porque aí você dá uma equilibrada, você bota, sei lá, 2 jogos excelentes, 2 medianos e 2 ruins. Aí vem essas semanas aí que vem uns jogos que não interessam a ninguém e tal. Então lembrando, novamente, o iMac Arena está disponível gratuitamente, é só você procurar na loja, vai na loja do seu Xbox e coloca o nome do jogo aí que você já encontra ele para download gratuitamente. Escrever iAir, ali. Só de escrever Air já apareceu aqui o iMac Arena, que é da Ubisoft, um jogo... Só que é meio meia boca. Se você curte jogo de estratégia, estilo Halo Wars, pode ser uma boa opção para você. Caso contrário, passe longe. Não é fácil de Gamer Score, ele tem dinheirinho para você comprar dentro do jogo, para acelerar o processo de ganho, como a maioria dos games gratuitos aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar no aguardo aí de novos, alguma coisa boa na semana que vem na retrocompatibilidade. Espero que um dia o Major Nelson comece a anunciar os jogos da retrocompatibilidade, como é anunciado os Games with Gold, o Game Pass. Acho que seria muito mais interessante. Me pouparia de ficar toda semana tendo que gravar esses vídeos pingados aqui. Seria muito mais legal. Entrou todos esses jogos aqui, já separava qual que é bom, qual que não é bom, o que está na BR, o que não está na BR. Toda semana tem que ficar... É tipo catando pedra no feijão, né, cara? É meio zoado isso. Então, essa semana, nós temos aí mais dois jogos na retrocompatibilidade. O Iron Mac está na BR, o Brothers in Arms não está na BR. Pode ser que adicione no futuro esse Brothers in Arms, assim como aconteceu com Castlevania Lords of Shadows. O primeiro Lords of Shadows, o Castlevania Lords of Shadows 1, não estava disponível na BR. Agora já está disponível por R$129,00. Não tanto caro, né? Podia estar um pouquinho mais barato. Pode ser que coloquem o Brothers in Arms aí no futuro. Só o futuro dirá. E isso vale para o Castlevania HD, né, Harmony of Despair também. Pode ser que ele entre no futuro na BR ou não. Pode ser que ele nunca entre, beleza? Se por acaso algum desses jogos que estão entrando, que não estão disponíveis na BR, entrarem, vamos supor, no Game Pass, aí se estiver no Game Pass, aí você sendo assinante do Game Pass, você consegue fazer o download e jogar através do Game Pass. Mas comprar jogos da live americana do 360, como ele é um console que tem bloqueio de região, infelizmente não tem como comprar. A não ser que você mude a região da sua gamertag para Estados Unidos e logue ela no 360 e compre pelo 360. Ou você crie uma gamertag com endereço americano e compre esses jogos pelo Xbox 360. Não dá para comprar pelo Xbox One. Você pode tentar fazer VPN também, mas é um processo mais complicado. O processo mais simples, muita gente me pergunta assim, ah, como é que eu faço para comprar o Castlevania Symphony of the Night, que só está disponível na live americana? A única forma, infelizmente, é essa. Você criar uma gamertag com endereço americano, entrar na live pelo console 360 e comprar por lá. Aí você pode usar a gift card em dólar ou tentar cadastrar um cartão internacional. Eu nunca comprei um cartão internacional, só com gift card em dólar. Eu compro o gift card, vamos supor, no mercado livre, coloco nessa minha conta com endereço americano e compro lá o Castlevania Symphony of the Night, o Final Fight, esses jogos que só estão disponíveis, os jogos do 360 que só estão disponíveis na live americana. Então é isso, pessoal. Um pequeno tutorial aí, né? Um grande abraço e até semana que vem com mais jogos na retrocompatibilidade. Dedos cruzados aí para o Max Payne 3, né? Que é o que eu mais quero ver na retrocompatibilidade e alguns jogos do Xbox clássico também, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!